De volta com o nosso Caixa de Música, a gente tá aqui num programa muito especial, recebendo você, obviamente, que sempre vem aqui, 6 horas da tarde, dá o nosso horário, o nosso encontro marcado. E porque também, depois de 3 anos, gente, eu fiz as contas, eu fiquei assim, nossa, quanto tempo! Ainda bem que ela voltou e voltou com novidades nessa época, já que já tá respirando o Natal, né? Vamos falar a verdade? Já tá aí, o Natal tá logo aí, a propósito, Feliz Natal já adiantado pra você, Júlia Vitória. Bem-vinda, minha amiga, que bom ter você aqui com a gente. Que alegria, viu? 3 anos, hein? 3 anos. Que coisa! Passou rápido. Eu lembro que da última vez que você veio aqui, eu saí daqui viciado na canção Alson Daza! Tinha acabado de lançar, né? É, é verdade. Nossa, entrou na minha playlist e não saiu até hoje, depois eu conferei lá. Glória a Deus, que isso, hein? Graças a Deus. E hoje tá vindo também, olha, constantemente. Já entendi, você vem aqui quando tem lançamento. Olha só, gente! Espero que venha logo mais lançamento pra vir sempre aqui no Caixa de Música. Ó, vou anotar, vou anotar, sim. E é um lançamento especial. Sim, nossa. Pra essa época especial que a gente tá chegando, né? Natal. Natal. Eu sei que você é uma pessoa que canta aquilo que realmente ama. Por exemplo, Além do Rio Azul, é uma música que estourou, uma música que deu muito crescimento pro teu nome. E, consequentemente, muitos de nós conhecemos a Júlia Vitória por causa dessa canção. Mas é uma canção que tem todo o seu coração. Você gosta de relembrar canções que marcaram época? Você gosta de resgatar a tua história, a tua origem. Verdade. Com a música de Natal. Por quê? Trazer um EP de Natal, Christmas. Hum, ó, EP Christmas. Isso aí, gente. Eu, assim, eu amo essa época de Natal. É assim, obviamente, nós que amamos a Jesus, a gente tem essa época do ano pra celebrar, né, o nascimento de Jesus, que é um acontecimento, assim, marcante na história de toda a humanidade. Porque pra nós veio um menino, Jesus, na manjedoura e junto com ele veio tanta vida, e vida e abundância, salvação por meio dele. Então, é uma mensagem que precisa ser espalhada em todo o tempo. Mas aí vem aquele clima, clima pelo menos lá nos Estados Unidos, tá gelo, frio. Que é de onde você mora, de onde você vem, é verdade, você mora nos Estados Unidos. New Jersey, mais pro norte, assim, tem aquele clima friozinho. Então, a gente ainda curte essa época, todo mundo juntinho, família. Lá faz sentido o Papai Noel, como a gente viu hoje em dia, tá aí de casaco, né? É por isso. Aí chega aqui no Brasil no 40 graus. É Itália de maga curta, tadinho. Mas é neve, né? É, é muito frio. Então, assim, e todo mundo, a cidade cheia de luzes, todo mundo junto, família, junto, enfim, é uma época tão gostosa. E a gente celebra por um propósito maior ainda, que é o nascimento de Jesus. E a gente já vem sonhando com esse projeto, já há uns dois anos. Eu até compartilhei ontem, eu e o Ricardo, já falando sobre isso, o meu chefe, galera, my boss, a Muzili Records. A gente tem um gosto musical muito parecido. Legal, isso é bom. E a gente ia compartilhando, um compartilhava a música aqui e ali, daí entrou no assunto de Natal. E daí, ó, vamos gravar, por que não, né? Por que não? E daí, né, conversando, sonhando, daí tiramos esse projeto, esse sonho do papel e realizamos. Graças a Deus, Itália, muito especial. Eu vou interromper aqui essa nossa conversa pra olhar aqui pra câmera, porque eu sei que o pessoal, a equipe da Muzili, em nome do Ricardo, tá olhando aqui o nosso programa. Muito obrigado, nossos parceiros da gravadora Muzili, por sempre enviar aqui talentos. E manda mais em 2024, hein? Queremos talentos aqui também pra compartilhar um pouquinho da música de vocês, que também acaba sendo nossa, porque tudo pra honra e glória de Cristo Jesus, consequentemente. Júlia, esse EP de Natal, quantas canções vão fazer parte e por que escolher essas canções? É um desafio, né? Tem tanta música tradicional, até músicas novas que surgem. O que trazer pra compor esse EP Christmas? E por que também? Ó, no EP Christmas não lançamos, foi nas releituras, duas em português e uma que foi em inglês. Só três faixas, assim, um EP mais aconchegante. É, assim, pra a pessoa escutar, porque é música de Natal. Você só vai escutar, assim, do finalzinho de outubro até dia, assim, tem pessoas que escutam até dia 1º de janeiro. Eu sou essa pessoa. É, lá já esfriou, já coloquei a playlist de Natal. Então, as três faixas pra ter essas canções, na época de Natal, pro pessoal curtir, com a família, né? Agora, nessa época tão especial. Então, essas três faixas. E a gente lançou a Grown Up Christmas List, que é uma canção em inglês, mas que tem uma mensagem tão linda. E é uma canção conhecida nos Estados Unidos. Legal. E tão importante pra esse tempo que estamos vivendo, onde se ouve tantas coisas, tantas notícias ruins, guerras. É a falta de amor, né? E é uma canção que fala sobre a lista de Natal depois que você cresceu. Amadureceu, passou um tempinho, já tá com a cabeça, assim, transformada. E daí a lista de Natal já é outra. Não são coisas materiais, não é brinquedo, presente. Mas é a paz, é o amor, é a comunhão, é a vida. Então, é essa a mensagem que a gente quis mesmo transparecer pro público. E tem uma participação especial nesse projeto. É, a participação. Uma voz muito bonita, que a gente gosta. Que é a propósito, de novo, olhar pra essa câmera e falar. Essa nunca esteve aqui no Caxe Música, hein? Tá na hora de ter também. Mas isso é papo pra outra conversa. Quem quer essa parceria aí? A gente deixou até o finalzinho desse lançamento, né? Mas foi a participação com a Sara Beatriz. Que legal. Que foi a última faixa. Que linda, linda. E com a canção A Noite Santa. E a voz dessa menina é surreal. A Sara, sério, ela me surpreende. Toda vez que ela abre a boca pra cantar, ela me surpreende. A voz dela é incrível, incrível, incrível. Só que a proposta dessa versão, de A Noite Santa, é um pouco diferente daquilo que ela normalmente faz. Nas gravações que ela usa, a potência vocal dela, assim, ao máximo, é surreal, não tem explicação. Só que nessa gravação, ela pôde curtir um pouquinho mais a voz dela mais suave e brincando, assim, com... Nossa, esse tom que ela tem, então, foi bem bacana. Até ela falou, nossa, que diferente, né? Ela nunca gravei uma canção tão calma, assim. Mas foi, ó, pra tudo. Tem um tempo, meu filhão, e eu também. E daí, deu super certo. A gente guardou até, assim, o último momento, liberar aí esse spoiler, mas foi com ela. Ia até falar com o pessoal de casa, tá, gente? 21 de dezembro hoje, Natal tá logo aí. Todo mundo tá se preparando, obviamente, pra receber amigos. Ou, quem sabe, vai passar o Natal sozinho, porque eu sei que tem gente que acontece isso. Novo Tempo é sua companhia, mas as músicas da Júlia podem ser sua companhia no Natal também. O EP já tá disponível, né? Então, fala pra galera como que pode ouvir e tudo mais. Ó, está disponível em todas as plataformas digitais. E no YouTube, temos todos os clipes lá também, que são lindos, gente. Transparecendo aquele clima de Natal total. Estava um calor no dia da gravação, mas todo mundo vestido, clima de Natal, passando frio, só que não. Então, você assiste o clipe também, tá? Tudo lá no YouTube e em todas as plataformas digitais. Ô, Júlia, esse clima de Natal, ele traz muitos sentimentos, pelo menos pra mim, né? Eu acho que um sentimento muito especial é o clima de união. E agora, tirando o Natal e deixando essa palavra aqui em alta, união. Isso é uma coisa que você traz no seu ministério, né? Porque você é a cantora solo, mas sempre tá junto com gente, fazendo coisa com gente. Por exemplo, nesse EP, você trouxe uma amiga pra fazer uma música. Qual que é a importância dessa coisa de compartilhar música? Não só o que você já faz com o nosso público, comigo, no caso, é o seu ouvinte, com certeza. Mas agregar pro seu ministério também outras pessoas. Esse clima de Natal todo ano, podemos dizer assim. Essa coisa de união. É uma coisa que você sempre procura propositalmente? É algo natural seu? Como que foi isso? Ô, o Ricardo até brinca comigo. Porque eu gramo muito o vídeo. Mas a gente gosta, a gente gosta. Mas é bom, ele tá ouvindo. Mas brincadeira, tá, gente? Só zoando aqui, nesse assunto de união. E não só dentro da área da música, do ministério, mas pra tudo na vida. A gente sabe que talvez, às vezes, sozinho, a gente consegue chegar até mais rápido, né? Às vezes a gente vai, faz algumas coisas, exerce tarefas com outras pessoas e acaba demorando até mais. Porém, unidos com outras pessoas, que a gente possa servir juntos, a gente vai mais longe. Sozinho, é tão... Tá. Você cai, não tem ninguém pra te levantar, né? Como a Bíblia diz. Quando um cai, o outro levanta. Então, a união é algo tão importante que remete a Jesus. Ele disse mesmo que Ele é a cabeça do corpo. E nós somos o corpo. E tem partes diferentes. Tem a mão, tem o pé, tem o pescoço, tem... Enfim. Então, cada um na sua função. E quando a gente entende o valor do próximo e a gente consegue dar a mão pro próximo, falar, meu, temos essa missão, esse propósito, esse projeto, vamos dar as mãos e vamos cumprir, vamos ir juntos pra que a gente alcance mais pessoas, pra que a gente vá mais longe, pra realmente cumprir a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Isso é lindo. E Deus é glorificado através disso. Porque num mundo, assim, falando agora do mundo como, assim, geral mesmo. Um mundo tão egoísta hoje em dia, ninguém quer saber de ninguém, não quer estender a mão, fala que vai orar, ah, vou orar por vocês. E só fica por isso. Só fica por isso. Enfim. E Jesus, Ele não é isso. Ele é realmente essa comunhão. Ele partiu o seu corpo, derramou o seu sangue. A gente celebra a Santa Céu. Exatamente. Compartilhando essa comunhão com Ele e com pessoas também. E tem uma frase que eu li que diz assim, Se eu e você somos iguais, então um de nós não somos necessários aqui. Uau! Mas, duas pessoas diferentes, cada um com seu valor. E cada um com as suas limitações também. E isso é lindo, porque através da nossa fraqueza, Deus, Ele se manifesta, Ele trabalha, Ele, a sua misericórdia, sua graça nos basta, enfim. Então, eu acredito nisso. E na parte de ministério, de música, de gravador, enfim, isso é muito importante. Porque somos pessoas que amam Jesus, então tem que ser diferente, sim. É especial isso que você falou, entender que a gente faz parte de um corpo, e cada um é alguma parte, para completar esse corpo, faz toda a diferença. Você hoje, é claro, está aqui hoje, Brasil, música em português, mas você, como já disse, mora nos Estados Unidos. Uma outra parte desse corpo de Cristo, que está em outro país, né? Nossos amigos americanos, que também brasileiros, que moram nos Estados Unidos, abraço. Por conta da internet, muitos americanos, muitos brasileiros, que estão fora do nosso Brasil, seja qualquer país que seja, acompanham a gente. Então, ó, beijo, abraço, obrigado pelo carinho de vocês. Como que tem sido a sua atuação por lá? Como que você, como parte desse corpo, o corpo de Cristo, tem atuado lá? E você tem visto, é, Brasil, Estados Unidos, hoje canto lá, hoje estou aqui. Como tem sido esse vai e vem? Eu acho que, esse ano, eu estava mais no Brasil do que nos Estados Unidos. Uma casinha aqui já, gente, para ela? Caminha ali, cozinha, está tudo pronto. É, mas, ó, é lindo ver, assim, Deus agir em lugares diferentes, não só dentro do Brasil, mas nos Estados Unidos, na comunidade brasileira lá, que é grande, tá? É grande. E nos americanos também. Porque hoje eu e a minha família estamos em uma igreja americana, chama Calvary Church. Só que é uma igreja americana e começou a chegar muitos brasileiros na igreja também. Legal. Então, tem sido muito lindo ver essa união de qualidades diferentes, né? Da cultura cristã no Brasil, dos brasileiros e a cultura cristã dos americanos. E tem diferença, né? Tem, tem bastante diferença. E quando as duas se mesclam, dá um negócio tão bonito. É assim, é maravilhoso. Porque, às vezes, até no momento do louvor e de adoração, o brasileiro tem aquele fogo, aquela paixão, assim, aquela intensidade. E daí, poder compartilhar um pouquinho disso. Daí, os americanos, dentro da igreja local, compartilham de toda a sua estrutura, da organização. O ensaio é sete horas da manhã, domingo. E quinta-feira, às seis da tarde. Uau! Então, assim, vai compartilhando. Cada um com as suas qualidades, com os talentos, com os dons. E tem sido lindo ver isso. É, assim, uma das primeiras vezes que eu vejo isso dentro de uma igreja americana. Essa mistura. E tá sendo a bênção. Tanto pros americanos e tanto pros brasileiros também. É legal isso, porque, infelizmente, nem muitos que estão acompanhando o nosso programa vão ter essa possibilidade de um dia ver essa coisa de culturas diferentes, uma perto da outra. Mas quem tem esse contato, eu logo me remeto em uma coisa só. Como vai ser no céu? O encontro de várias eras. O encontro de pessoas que vivem e convivem no mesmo tempo como hoje, mas em países diferentes. Pensa que festa que vai ser incrível. É lindo, é. E o legal é que a gente hoje tá aqui pra exatamente propagar essa mensagem de esperança. E você usa uma ferramenta muito poderosa, que não tem como negar. Ela é poderosa, sim. Tem um alcance incrível. Que pessoas que fisicamente talvez não consigam chegar, a internet chega. Você é uma pessoa que atua bastante nas redes, compartilhando a palavra. Seja cantada, ou falada, ou escrita, enfim. Como que você vê? Você que é uma jovem e tem cantado e sendo voz pra muitos outros jovens, a importância de usar uma ferramenta que já foi muito demonizada. Assim, não, isso aqui é do mal, isso aqui... E com certeza, tem coisa ruim mesmo, mas a gente pega isso pra abençoar outras pessoas. É, o mundo espalha a mensagem que quer através das redes sociais. Tem gente falando um monte de coisa. Tem de tudo. Tem de tudo. Então, por que não usar essa ferramenta pra um propósito que vai trazer vida pras pessoas? Que vai espalhar as boas novas de Jesus, né? O evangelho, transformação de vida. As redes sociais, realmente, se você usar da maneira incorreta, serve, assim, de só coisa ruim pra você. Desastre. E nem só na questão de ver coisas ruins na internet, nas redes sociais, mas também as pessoas acabam se comparando muito com a realidade de vida dos outros, acabam, enfim, usando pra aquilo que não é o propósito, mas é uma ferramenta pra espalhar uma mensagem, pra realmente chegar aonde talvez os meus pés não vão chegar fisicamente. Mas a mensagem chega, porque tem uma conexão, tem uma rede de internet, tem um telefone, tem um Instagram aberto, tem o TikTok, tem o Facebook, tem o Twitter, tem tudo. Tem as plataformas digitais e chega. Então, toma posse disso, assim, e exercer bem, né? E discernir o que fazer e como fazer e fazer. O importante é fazer. Isso é importante, porque esse discernimento, talvez pra muitas pessoas que vão ouvir essa palavra discernir, fica bem vago, né? Tá, como então fazer? Como discernir? E até quero já emendar a minha próxima pergunta, que também envolve essa coisa do como, porquê, o que fazer. Como que funciona na sua cabeça? Eu sei que tem uma gravadora por trás. Como que funciona na minha cabeça? Eu sei que tem uma gravadora por trás que fica ali, olha, que tal agora? Que tal depois? Incentivando você. Mas você é uma pessoa que tá sempre produzindo. Desde que você colocou os seus pés nesse ministério, entrou de cabeça nisso, você não para de produzir, isso é muito bom. Mas como que você entende, assim, essa é a mensagem que o povo precisa ouvir agora? Essa mensagem tá no meu coração, exalando que eu preciso cantar e produzir e lançar um produto. Claro, por exemplo, Natal. Aproveitou o momento, que é um momento que todo mundo gosta e que se lembra de Jesus, e produziu um IP de Natal. Mas seus outros projetos que já vieram e que virão em 2024, como que funciona na sua cabeça? Tá na hora de falar isso agora? Ó, recentemente, eu tive uma experiência muito especial. Foi na última viagem ao Brasil, na gravação da Gabriela. Que eu estive lá também. A Gabriela Gomes, gente, que mulher fantástica. Ela é uma mulher de Deus. E ela... A gente passou alguns dias juntas, eu, ela, o pastor dela, os outros ministros também, que estiveram lá pra participar, o Wellington. Enfim, a gente conversou muito nos dias antes da gravação. E tudo que aconteceu naquele dia da gravação foi só um reflexo, assim, de tudo que já tinha acontecido antes. E nos momentos de conversa, o pastor dela compartilhou muitas palavras, assim, de direção. Talvez ele nem sabia no momento, mas eu estava precisando daquela direção. Porque há um tempinho eu já sentia que eu estava passando por uma transição. Tipo, Deus estava virando uma chave, assim, dentro de mim mesmo. Sobre um novo tempo, uma nova mensagem, algo a proclamar nesses últimos dias. Porque a gente vê os sinais, a gente sabe que Jesus, ele vai voltar. E pra esse último tempo, tem uma grande colheita que precisa acontecer. Tem uma mensagem que precisa ser proclamada. Existem pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. E veio quem manda em meu coração. Só que eu não estava discernindo. Tava aquele negócio, tipo, meu Deus, parece que... O que será? Tá faltando alguma coisa, tá queimando meu coração, como... Um grande ponto de interrogação. Isso, enorme, assim, pum. Sim. E recebi essas palavras nesses dias, no dia da gravação dela, enfim. E o que Deus mais tem realmente falado e direcionado é como é a história de Esther. Ela foi escolhida para aquele tempo especificamente, porque existia um povo que estava em uma situação de vida ou morte. E Deus escolheu ela para aquele tempo. E eu falo isso em geral, em questão do propósito. Nem da pessoa Esther, mas do propósito, que era ela se colocar na brecha por um povo que literalmente estava em um momento de vida ou morte. Mas ela se colocou na brecha, ela convocou todos para estarem jejuando e orando. E esperando no Senhor, para que a libertação e o livramento daquele povo viessem dos céus. E é isso que Deus tem falado ao meu coração. Que existe um povo que aguarda uma liberdade, uma vida com abundância, uma plenitude, alegria da salvação. Que aguarda isso com muita expectativa. Que já estão há um tempo comendo uma comidinha fraquinha, ou ouvindo aquilo que o mundo está dizendo e se alimentando da mão do opressor mesmo. Mas, no fundo, aquelas pessoas estão necessitadas da presença do Senhor. E essa mensagem de liberdade, de salvação, de transformação de vida, é realmente apontar o caminho para o Senhor e fazer o caminho para que Ele venha. E que Ele salve, que Ele transforme, que Ele liberte essas pessoas. Então, é isso que tem queimado muito o meu coração. Inclusive, a gente tem uma conferência, eu tenho uma conferência de dentro para fora. A gente fez a segunda edição esse ano que fala sobre isso, a transformação de vida. Então, não é só uma coisa que... Eu orei isso a Deus, falo, Senhor, não quero que isso fique só em uma música. Mas é uma mensagem que as pessoas precisam ter para a vida. É uma transformação, é uma caminhada diária. É algo que o Senhor vai trabalhando em nós todos os dias. E é tão libertador a gente entender que a gente deve deixar Deus trabalhar em nossas vidas para que a gente possa viver esse processo de santidade nele. Então, é a conferência, ano que vem, vamos sim gravar um projeto maior. De repente, um álbum aí. Já tem algumas canções que eu escrevi há uns anos atrás, que não lançamos. Está guardadinho para esse projeto. Tem algumas outras ideias que eu vou rabiscando. E eu volto ao Brasil também para ter um momento de composição. E realmente, eu vi mais de Deus. Mas é isso que tem queimado em meu coração. E Deus só vai confirmando. Júlia, você falou algo sobre Esther, né? Que Deus a levantou naquele tempo, para aquele tempo mesmo. E saiba, Deus te levantou. Deus tem te levantado. E continue sendo, se permitindo ser usada por Cristo Jesus. Que a sua voz toque os nossos corações. Porque é que agora você ouviu a voz da Júlia incentivando e inspirando a gente através das palavras, através das experiências dela. Mas no próximo bloco, você vai ouvir a voz de Júlia Vitória cantando aqui no palco do Caixa de Música. Júlia, muito obrigado, viu? Obrigada. Pela sua passagem por aqui. E se for o ritmo de lançamento, pós-lançamento, vier aqui, então lança bastante para passar aqui com a gente. Isso aí, gente. Muito obrigada, viu? Obrigado, Wesley. Muito obrigada, Caixa de Música. Cada um de vocês nos acompanhando aí da sua casa. Deus abençoe. Feliz Natal a todos. E a propósito, em falar em Natal, tem música de Natal no próximo bloco também. O EP Christmas, ela vai apresentar para a gente em primeira mão aqui no palco do Caixa de Música. Tem muita música, hein? A gente já volta. E a propósito, ela vai apresentar para a gente no palco do Caixa de Música. E a propósito, ela vai apresentar para a gente no palco do Caixa de Música. E a propósito, ela vai apresentar para a gente no palco do Caixa de Música. E a propósito, ela vai apresentar para a gente no palco do Caixa de Música. E a propósito, ela vai apresentar para a gente no palco do Caixa de Música. E a propósito, ela vai apresentar para a gente no palco do Caixa de Música. E a propósito, ela vai apresentar para a gente no palco do Caixa de Música. Tchau, tchau.